Em Paris, após a decisão do governo francês de aprovar o projeto de lei que prevê a reforma da Previdência, os parlamentares devem votar nesta segunda-feira a chamada moção de censura, que tem o objetivo de derrubar a decisão do governo francês. Enquanto isso, os protestos contra a aprovação da reforma continuam por toda a França. A França teve neste domingo um novo dia de protestos contra a polêmica reforma da Previdência, aprovada por decreto pelo presidente Emmanuel Macron. Após semanas de manifestações contra o aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, a polícia ordenou no sábado o fechamento da Place de la Concorde, no centro de Paris, em frente ao Parlamento. A emblemática praça foi palco de duas noites sucessivas de protestos. Deputados das forças de oposição apresentaram duas moções de censura que serão discutidas a partir desta segunda-feira. A reforma será aprovada definitivamente se forem rejeitadas as duas moções. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu neste domingo que a reforma da Previdência possa chegar ao fim de seu percurso democrático com respeito por todos. O governo francês defendeu a aprovação da polêmica reforma por decreto.